O vestiário não olha dessa forma, ele olha pela justiça e eu tenho certeza que os jogadores do Corinthians, todos eles, entendem que o Mosquito, em muitos momentos, ele foi a figura principal, ele foi o cara que deu pontos para o Corinthians importantes, muitas vezes jogando quase que sozinho, quando outros atletas não estavam conseguindo render. Então eu acho que por justiça não é momento dele sair ainda. Por exemplo, eu mexeria no Jô, eu respeito a história do Jô, ele pode ser importante, mas assim como o Zinho falou, o Roger Guedes com um pouco mais de movimentação, tendo um pouco mais de liberdade, não ficando tão fixo, aí com o William de um lado, com o Mosquito do outro e o Juliano e o Renato Augusto apoiando ali o meio de campo, eu acho que seria uma formação muito mais justa pelo que a gente está vendo aí dos atletas corintianos. É interessante, o Fábio Luciano e o Zinho, eles falaram a mesma coisa com palavras diferentes, porque perguntas diferentes foram feitas por este apresentador, mas os dois falaram a mesma coisa, é assim, a meritocracia, o que apresentou o Gustavo Mosquito, ela deve pesar nesse momento da escolha, é aquela coisa, tem a grife, tem o nome, tem o passado, tem a história, mas tem o momento e tem o mérito, Mauro Naves. Não, e falaram o que eu venho falando também, eu acho que é isso aí que os dois falaram, o Gustavo nas águas vagas lá, quando a coisa estava pior, foi ele que inclusive proporcionou ao Silvinho, ao Corintiano, sonharam agora com esse reforço de chegar até a Libertadores e tal, porque na fase ruim ele foi carregando ali, carregando o time, então, tirá-lo agora não tem nada de justiça, muito pelo contrário, ele entregou muito mais do que o Jô. Mas evidentemente que o Silvinho vai ver se taticamente dá certo, por exemplo, e acho inclusive que se ele continua no time, ele continua com uma válvula de escape, da correria, da energia que o Zinho falou, pressiona menos o Willian, né, porque se o Willian estreia e não vai muito bem, o cara fala, nossa, o Mosquito ali rendia muito mais. É lógico que o Willian é um jogador muito melhor que o Mosquito e vai entregar muito mais, mas nesse começo até o Willian estar soltinho e tal, é até bom pra ele também que o Mosquito esteja, pra não ter comparação, não ter problema nenhum, entendeu? Se não, daqui a pouco os caras querem o Gabriel Pereira, que voltou a entrar no time e tal. Agora, o Silvinho vai ver se encaixa, por exemplo, se a gente vai tirar o Jô, vai pôr o Guedes mais centralizado, ele vai bem por ali? Ou ele só vai bem ali do lado esquerdo, do jeito que jogou? O Willian vai entrar na direita, o Willian também pode entrar na esquerda, mas ele entrava quando a seleção precisava dele na esquerda, mas na maioria dos casos ele sempre jogou pelo lado direito. Aí eu tenho que treinar o Mosquito pela esquerda e ver se ele tem a mesma eficiência, né, que ele tinha do lado direito. Hoje, hoje, né, eu tava lendo aqui que o Jô não pôde treinar, infelizmente pra ele falecer o sogro e tal, Então, hoje, me parece que o Silvinho já teve uma chance de treinar esse grupo sem o sogro. É, e aí, vamos ver, ele deve ter posicionado o Willian do lado direito, o Mosquito na esquerda, ou, ah, não, vou botar o Mosquito centralizado. Então, ele precisa ver que ele também não pode matar todas as virtudes do Mosquito, que tava indo muito bem por aquele lado. Mas acho que seria, eu não sei se a palavra é injusto, né, se é injustiça, etc. Mas não faz sentido você tirar do time aquele que era o melhor até então. Depois, ah, não, mas chegou um cara melhor, agora vai jogar o Willian, você vai pro banco. Você vai concorrer com o Adson, com o Gabriel Pereira, com quem aparecer, ok. Mas nesse começo, inclusive o Willian ainda não estando 100%, eu acho que quem menos entregou nesse período foi o Jô. Então, tirá-lo, eu tô imaginando, assim, que o meio campo vai ficar com o Renato Augusto e o Juliano. E uma proteção ali com o Gabriel. Depois, se as coisas andarem muito bem, ele pode inventar uma outra história. Ah, não, o Renato Augusto é que vai ser o primeiro volante, coisa que eu acho que não funciona bem. O Renato tem que ser de segundo pra frente mesmo. Mas, enfim, tirar o Mosquito agora, eu acho que não é a atitude mais acertada. E hoje o Silvinho teve essa oportunidade. Nem precisou causar nenhum constrangimento ao Jô, porque ele nem estava no treino. Então, eu acho que foi o momento dele ver se funciona. E aí, a minha curiosidade é o seguinte, funciona como? O Willian na direita, com o Guedes centralizado, ou com o Mosquito centralizado e o Guedes na esquerda? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas, concordo com os dois, eu não tiraria, pelos serviços prestados até então, o Mosquito. E você, Rodrigo Boiano, arrumaria como esse time, tendo todos à disposição, o que irá acontecer já agora, no final de semana? Aliás, nossa força e solidariedade ao Jô pelo ocorrido, nossos sentimentos. Mas, com todo mundo, com todo mundo aí pronto para o jogo, Rodrigo, como você arrumaria o Corinthians? Ah, eu estou numa posição muito confortável agora para falar, né? Porque aqui no Futebol na Veia, eu sou o Mosquito, né? A gente tem o capitão aí, tem o tetracampeão mundial. Que isso! Que isso! O capitão do time aqui em cima, o tetracampeão mundial aqui do lado, o presidente do nosso vestiário Futebol na Veia aqui, todos eles defendem o Mosquito. Como eu sou o Mosquito aqui do Futebol na Veia. Mosquito aqui do programa, entendeu? E todos estão defendendo, ó, o Mosquito tá bem, vamos confiar no Mosquito, tá merecendo e tal. Eu tô com eles, pô, os caras estão dizendo, os caras, o tetracampeão vestiário aí estão falando, então vamos com o Mosquito aí e tal. E o Willian talvez aí, talvez na esquerda, o Mosquito, o Mosquito sabe como é que é, né? O Mosquito em qualquer lugar ele se faz, né? Aparece, né? Então pode ser pela esquerda, pode ser pela direita. Então deixa a centro avância, como você gosta de falar, João, pro Roger Guedes. Roger Guedes na centro avância. Sim. Até com o Adson também, com o Adson jogando, existia uma troca de posição, né? Então o Mosquito e o Adson, eles trocavam de lado em vários momentos quando atuaram juntos. Então eu acho que essa movimentação do Willian, o Willian ele joga um pouco melhor pela direita, mas também ele tem um ponto forte quando ele joga pra esquerda, que é quando ele traz a bola pro meio pra arrematar em gol. Então o Willian pela esquerda, ele é interessante. Mas esse é o ponto, né, Fábio? Principalmente nesse momento de vida. Porque ele não tem mais a velocidade, né, Zinho? Que o Mosquito tem. A jogada do Willian é o quê? Ele trazer da esquerda pra dentro pra procurar uma tabela, um arremate de fora da área. Eu acho que seria, o movimento do Willian de momento, eu acho que seria mais pelo lado esquerdo mesmo. Qual é o detalhezinho? Não, não. O Fábio Luciano, como sempre, brilhante, ele toca nesse ponto que eu acho que é fundamental. Assim, essa coisa de você ficar robotizado, né? O jogo, o jogo já determinadas posições, sem essa liberdade de movimentação, facilita o adversário pra marcar. Então, assim, o Silvinho, que é tão estudioso e que fez, né, tem curso na Europa, ele tem o curso, né, da Europa, da UEFA. Então, ele, com certeza, fez trabalhos, né, esses trabalhos que são pedidos nos cursos, o Fábio Luciano tá fazendo e sabe, né, eu fiz esses cursos, não no local da Europa, mas aqui no Brasil. E você entrega trabalhos e nos trabalhos você tem que fazer essas esquematizações táticas e depois ir pro campo pra que você receba a sua nota do treinamento que você fez. O Silvinho tem que aproveitar a semana cheia que ele tem pra fazer isso. Por que que o Willian tem que ficar só do lado direito? Por que que o Roger Guedes tem que ficar só do lado esquerdo? Por que uma movimentação pra confundir o adversário e até pra poupar, sem a bola, esses jogadores que já tem uma... O Roger Guedes não, mas o Willian, o próprio Renato Augusto, o Juliano, ele já tem uma certa idade, estão se readaptando. Se você movimenta, ó, ora, perdeu a bola, volta você. Ora, volta você. O Roger Guedes mais novo e o Mosquito vão recompor ao lado do Gabriel, que é o primeiro volante. Mas esses três podem movimentar, trocar, respirar sem a bola. E aí o Corinthians é que sai lucrando com isso. Muito bem. E aí, outro ponto que a torcida do Corinthians está levantando aqui, particularmente o nosso querido Fabrício da Fiel, é o seguinte, tem que melhorar a campanha em casa, né, gente? Porque o Corinthians, como mandante, realmente está deixando a desejar. E se quiser buscar algo maior no campeonato, com um time que começa a ter possibilidade, precisa melhorar esse jogo em casa, né, Mauro Nápio? Está feia a coisa dentro da Arena Corinthians, essa Neuquímica Arena? Não, muito feia, né? Foram só duas vitórias, né? Nove pontos no total. Agora joga mais vezes lá, então tem que aproveitar, sim. O Corinthians está fazendo conta para o quarto lugar, né? Que é aquela ali de dar a vaga direta, achando que se repetia a mesma pontuação. Aquela história que eu falei lá atrás, sobre o Vasco, como é que chega ali no quarto lugar, os times já começam, vai começar o segundo turno, eles começam a fazer agora. Bom, como é que foi ano passado, ano retrasado, com tal número de pontos aqui eu chego, tal. E aí o Corinthians acha que se repetir esses pontos, pode chegar a brigar. E tem um bando de louco, louco, forte, corinthia!